Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage e nesse vídeo vamos tentar passar a Devour Tower número 18 para assim irmos para o nível 18 Então a estratégia que eu vou utilizar aqui é o chuchu nível 7, a semante aérea número 8, nível 8, o espinho nível 9, a manteiga nível 7, a noz nível 7 e o milho nível 9 Então vamos lá ver, vamos ver se a gente consegue, beleza? Vamos lá Começando Ih, esse é perigoso rapaz, vamos bloquear ele aqui Aqui a gente coloca Coloca mais um bloqueio E esse é perigoso porque ele se multiplica Então qualquer daninho que ele levar, ele já vai ser multiplicado Rapaz, vem vindo outro ali Vamos dar um jeitinho desse aqui já Pronto E agora aqui Rapaz, já está apurando a coisa já no começo, hein Já no começo estamos nos apuros aqui Vamos ver como é que a gente vai se sair dessa, vamos ver Fica, vai ficar Beleza, beleza, beleza Ficou, 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 ficou Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos ver como é que destruiu os dois Não foi os dois rapaz Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi E vamos ter que usar Infelizmente tivemos que usar A cereja ali Não queria usar, mas Infelizmente Tivemos que usar Beleza, que agora aqui A gente ganha bastante tempo aqui Vamos ganhar bastante tempo aqui agora Agora vamos expulsar ele daqui, né Pra Pra bomba não pegar na gente Milil, 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 milil Show de bola, boa estratégia Show de bola Primeira fase foi um pouquinho sofrido, mas Acho que ainda estamos no lucro Tá, cinco milil Conseguimos O objetivo é Colocar mesmo os cinco milhos Porque os milhos eles são mais Inclusive até colocar aqui já Uma margarina também aqui Aí Agora estamos mais reforçados E vamos continuando Vamos continuando E aí E aí E aí E aí Tchau. Um gigante, um gigante, que que é isso rapaz? Dois gigantes? Agora o bicho pegou, hein? Dois gigantes? Dois gigantes? Dois gigantes. Dois gigantes. Dois gigantes mesmo que a gente precisa de tempo. Tem que ficar mais um gigante novo aqui. Ok. Dois gigantes. Dois gigantes. Dois gigantes. Dois gigantes. Dois gigantes. Dois gigantes. De bastante Vocês vão Bom Segunda batalha Vamos ver Primeira foi suada Vamos ver agora como é que vai ser essa Eita, já? Mais já, rapaz Não queria que tu viesse já não, louco Mais um, rapaz Mas vocês não me deixam em paz, né? Beleza Bom, essa pelo jeito Eu acho que não vai dar muito trabalho não Eu já tenho que aproveitar e colocar milho Aproveitar e colocar milho Bom, aqui a gente segura um pouco do tempo Deixa eu ver aqui, acho que eu vou até colocar aqui já Aqui a gente vem aqui Muito tempo A gente precisa do tempo a nosso favor Milho, 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 milho Milho, 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 milho 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 Milho, 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 milho Tá bom. E aí, agora a gente já coloca, começa com... Uma grande horda está... Aí não, hein? Agora eu fiquei com medo. Agora eu fiquei com medo. Nossa, mais um gigante. Mas o que é isso? Olha, rapaz. Bem-vindo mais, bem-vindo mais. Bem-vindo mais. Bem-vindo mais. Agora está difícil nossa vida aqui. Olha que filho da mãe, rapaz. Quero ver. Quero ver até onde tu vai. Ah, você está aí ainda? Não desistiu ainda. Quero ver. Vamos lá. Agora foi, hein? Tem chance pra tu. Você venceu. Vamos lá, seguindo da mesma linha. Nossa! Mesma coisa daquela hora, né? Agora vou ter que... De novo? Ah, tô cheio. Aí tá sossegado, ali não passa. Mele, 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 mele. Tchau. 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 Não, rapaz. É pra ter segurado. Puta que vacilada. Que vacilo que eu dei. Tchau. Que vacilo. Ó... O que é isso? 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 Mas queimou!! O que é isso? Um tá atrás Um jack Um jack Vamos lá. Vamos lá. Será que vamos conseguir a última? Só o tempo dirá. Vamos lá. 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 Vamos lá.